Vambora sem bromação? Vamos. Meu querido, minha querida, vambora. Vamos, as últimas informações. Olha só, não tem mais respeito. Ninguém respeita mais ninguém nesse país. Deputado federal e senador que devia respeitar, não respeita não. Foi o aniversário do PT. 44 anos, o maior partido, acredito que, da América Latina, da América do Sul, de esquerda, são ali um ato solene ali no Congresso Nacional. Direito é clássico. Qual é um que fizer aniversário, partido fizer aniversário e quiser fazer um ato solene? Enfim, faz, gente. Isso faz parte e está tudo bem. Aí, o que aconteceu? Estava lá no ato solene e foi lá os dois, Eduardo Bolsonaro e o Bilinski, o delegado Bilinski, os deputados federais. Eu não sei, não, viu? Mas eu estou achando que Eduardo Bolsonaro está se descontrolando. Ele está se descontrolando, Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele está entrando num ambiente pânico, quase. Ele deu entrevista, eu mostrei para vocês, chamou a Polícia Federal de cachorrinhos de morais e falou muito mais coisa, atacando a Polícia Federal, atacando todo mundo. Por enquanto, eles não tiveram coragem ainda de atacar o Procurador-Geral da República. Mas o Procurador-Geral da República, daqui a pouco, vai fazer as denúncias. Está recebendo os indiciamentos da Polícia Federal, recebeu em relação à falsificação do cartão de vacina, de Bolsonaro, em que a Polícia Federal pediu um indiciamento de 17 pessoas, junto com o Bolsonaro, junto com o Mauro Cid, junto com a mulher Gabriela Cid, de Mauro Cid, e mais uma série de pessoas ali. E, daqui a pouco, a Procuradoria-Geral da República vai fazer as denúncias. Aí eles vão atacar também a Procuradoria-Geral da República? Por quê? Alexandre de Moraes eles já atacam há já algum tempo. A Polícia Federal agora entrou no balaio. Está sendo atacado pelos bolsonaristas extremistas. E, daqui a pouco, a Procuradoria-Geral da República também vai ser atacada. Aí todo mundo vai ser comunista para essa galera. Esse povo não respeita ninguém. Ninguém, ninguém. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês do papelão que eles fizeram. Eduardo Bolsonaro e Bilinski. E o Eduardo Bolsonaro já está perdendo a estribeira para mim. Está desesperadinho, desesperadinho. E, daqui a pouco, todo mundo é comunista para eles. Todo mundo é comunista. E eles são santos, coitados, pobres, lascados, perseguidos pela ditadura comunista de Lula e do Xandão. Mas vamos ver o vídeo aqui e vamos ver a situação, porque é o seguinte, eles saíram correndo. Eles saíram correndo. Foram lá, provocaram, ameaçaram e saíram correndo. Vamos ver aqui? Solta aí, solta aí para nós o som. Bora. O ladrão de joia. E o ladrão de joia. E a polícia legislativa, por favor, o ladrão de joia. Partindo. Ladrão de joia 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 É esse o desespero Bolsonaro vai Ser preso Sem anistia Aí eles estão perdendo As estribeiras Já não tinha respeito por ninguém Já não tinha respeito por ninguém Essa galera extremista, de direita Bolsonaroista E agora estão pior E eu gostei demais Gostei demais Assim, Lindenberg fez certo Foi pra cima Era um evento do PT Aí vai o Eduardo Bananinha aqui fazer graça. Eduardo Bolsonaro está desesperado, totalmente desesperado, por isso está fazendo toda essa situação. Só que escreve aí, meu querido, minha querida, sem anistia. Pode escrever, sem anistia. E pode, pode espernear, pode chorar, pode chamar a Polícia Federal de cachorrinho, como chamou, pode chamar daqui a pouco o Procurador-Geral da República de quê? Vai chamar o Procurador-Geral da República de quê? Porque ele vai fazer a denúncia e Bolsonaro vai começar a responder os seus processos criminais. Alexandre de Moraes já chama de tu quanto é nome. Todo mundo comunista e só esses são certinho. Só que escreve aí, sem anistia, e vai se lascar. Viu, meu querido, minha querida? Vamos lá agora. Deputado Reimonte. Não, não é o deputado Reimonte, não. É o caso Robinho. Caso Robinho, eu expliquei ontem para vocês. Ele foi condenado na Itália, na última instância, na suprema instância. O que o Eduardo Bananinha está fazendo aqui, gente? Foi condenado em última instância, lá na Itália, por estupro coletivo. Lá pegou nove anos de cadeia, correu e veio para o Brasil. Ontem eu expliquei para vocês que ele seria condenado aqui no Brasil, que a condenação da Itália seria confirmada aqui. e que ele teria que responder aqui. Existem tratados internacionais e a própria Constituição, por si só, aos princípios que regem as relações internacionais, já fala isso, gente. Se o cara teve o devido processo legal fora, o fato que ele cometeu lá, era crime lá e é crime aqui, e ele saiu do território internacional, entrou no território brasileiro, ele vai responder aqui. E se ele foi condenado lá, vai cumprir a pena aqui. A briga é porque ele tem dinheiro, tem como pagar advogado para acionar e provocar as cortes superiores. Por isso, senão já estava preso, se fosse pobre. Aí o STJ, ontem, por nove votos a dois, declarou que ele vai ter que cumprir os nove anos de cadeia aqui por estupro coletivo que ele cometeu lá na Itália. Senão estava muito fácil, né? Você vai lá para a Itália, para qualquer outro país, apronta lá, apronta, 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 aí você é julgado lá, condenado, você corre, foge para cá e aqui você não vai responder. Não é assim que funciona, conforme a Constituição Federal. Não é assim. Então ele vai responder. O STJ disse que até sexta-feira vai expedir o mandado de prisão. Só que os advogados dele já estão ali, já estão fazendo, impetrando o habeas corpus para tentar demorar mais para ele ir para a cadeia. Aí o habeas corpus vai para onde? Vai para o Supremo Tribunal Federal. Pode ter, André? Pode segurar mais um pouquinho? Pode ser que segure. Pode ser? Pode. É um direito dele. E não obstante, eu acredito que não. Eu acredito que ele, nos próximos dias, será preso e vai começar a responder e a cumprir a sua pena de nove anos de cadeia de xilindró, né? E está demorando, né? Está demorando. Tem, gente, muitas provas, viu? Eu dei uma olhadinha. Tem muitas provas. Ele, inclusive, a polícia colocou uma escuta no carro dele. Pegou tudo. Inclusive, ele falando que não estava nem aí. Estou nem aí. A mulher estava bêbada demais. A mulher não viu nada. Então, não estou nem aí, não. Já fiz mesmo. Não estou nem aí, não. Pois é, vai responder. Ou será que para os bolsonaristas existe liberdade de expressão também para estupro? Só o que faltava. Né, meu querido, minha querida? Então, vai para a cadeia, sim. Caso... Ah, o Rei Monte. O deputado federal, o Rei Monte, do PT, do Rio de Janeiro, teve uma fala muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Ele mostrou um pouquinho da contradição. O quanto os bolsonaristas são contraditórios. Primeiro, os bolsonaristas hoje, extremistas, né? Porque não é todos também, não. Querem anistia. Querem anistia e tal e tal. E, do outro lado, aprovaram o fim da saidinha. Situação que não vai resolver o problema da política criminal no nosso país. Vai diminuir a violência, Andréia? Proibir saidinha? Não vai. 95% das pessoas que saem de saidinha voltam e cumprem tudo certinho. 5%, menos de 5% é que não observam. Esses que deveriam ser identificados e, ali, então, o rigor da lei sobre essas pessoas, mas de forma mais contundente, requerendo as suas responsabilidades. Mas não ocorre isso. Por quê? Porque o sistema é falho. Ao invés de resolver o problema que existe, não. Vamos criar para todo mundo uma regra de não saídinha. Só vai poder sair se for para fazer curso, estudar e tal. Isso não vai resolver o problema. Se brincar, vai piorar a situação da questão da resocialização. Vai ficar mais difícil a resocialização dos bandidos. Pois bem. Então, de um lado, os bolsonaristas querem anistia. Mas, do outro lado, eles proíbem essa aidinha? Aí é contraditório, não é? Esse deputado fala de uma forma muito interessante. Cadê o deputado? Coloca para nós aí. O deputado Reimold. Reimold. Isso. Bota aí o que ele fala. Coloca a tela inteira. E vamos falar. Vamos ver aqui o que ele disse. Bora. Pode soltar. Eu fico imaginando e agradecido que, de fato, isso aqui é uma bolha. Que, na verdade, as pessoas não se pautam para os discursos que fazemos aqui. Temos que ter clareza disso. Defendemos nossos pontos de vista. Mas isso, muito pouco, tem impactado a vida do nosso povo. O que impacta a vida do nosso povo verdadeiramente é a política pública que chega lá e não os nossos discursos. Quando falam do governo do presidente Lula, que caiu na pesquisa, que o motivo não é a comunicação, que o governo do presidente Lula precisa acertar, que agora vamos ajudar o governo do presidente Lula, na verdade a gente precisa colocar o que está acontecendo com o governo do presidente Lula. Eu quero lembrar que há um compromisso, primeiro, de reconstrução, porque os últimos quatro anos foram de destruição. Nós nunca poderemos nos esquecer de 700 mil vidas ceifadas por conta da irresponsabilidade do ex-presidente da República e de seus ministros da Saúde. mataram mais de 700 mil vidas, que poderiam muitas delas serem evitadas caso houvesse minimamente um respeito daquele que desgovernou o país durante quatro anos. Hoje nós vamos votar aqui um projeto, que é um projeto polêmico, a discussão das saidinhas. O pessoal aí da direita, extrema direita, vive dizendo, ah, queremos ver como é que a esquerda se posiciona, porque nós somos favoráveis, mas estão clamando por anistia. Quer dizer, é contraditório, filosoficamente contraditório, porque querem barrar a saidinha e não querem que Bolsonaro e seus asseclas vão para a Papuda ou para outro presídio. Porque no dia 8 de janeiro, eles destruíram. A gente precisa ter pelo menos brilho nos olhos e entender que eles destruíram a nossa casa, destruíram o Senado Federal, destruíram o STF, destruíram o Palácio do Planalto, tentaram botar fogo em Brasília, acabar com tudo. Já tinham feito isso no dia da diplomação do presidente Lula e na véspera do Natal para explodir um ônibus perto do aeroporto. São criminosos. E a justiça precisa dar conta disso. Mas aqui estão reclamando da saidinha, mas estão quase chorando para pedir anistia. Porque anistia não só para aqueles coitados que às vezes foram manobrados e estiveram nos QGs, mas ao fundo, ao fundo, vocês estão pedindo anistia para vocês mesmos. Porque muitos de vocês estão comprometidos com os atos antidemocráticos berando ao fascismo do dia 8 de janeiro de 2023. Esta é a verdade escancarada. Quanto ao governo do presidente Lula, eu quero trazer aqui do meu Estado, deputado Vicentinho, e dizer que nós ganhamos seis institutos federais. Imagina onde? No Complexo do Alemão, na Cidade de Deus, na Cidade de São Gonçalo, na Cidade de Magé, na Cidade de Belfort Rojo, tudo periferia, e um em Teresópolis, na região serrana. Portanto, esse é um governo que olha não só para a educação, mas a educação como direito dos pobres. Muito bom. Primeiro, ele falou da pandemia. Ontem, teve mais uma reunião de senadores e deputados federais com o procurador-geral da República, Paulo Gonê. E lá, Paulo Gonê, novamente, fez o compromisso e disse que já está estudando tudo o que tem em relação de investigação do desgoverno genocida Bolsonaro em relação à pandemia e que ele vai estudar. E eu acredito, meu posicionamento, que ele vai desarquivar partes de toda situação em que se pede o indiciamento de Bolsonaro em nove crimes pela sua postura negacionista, irresponsável, e um verdadeiro desgoverno durante a pandemia. Isso, o deputado falou bem, mais de 700 mil mortes pelo desgoverno genocida Bolsonaro, que tem que responder por isso também. Segundo aspecto que o deputado levantou, é sem anistia. Enquanto os bolsonaristas querem não-saidinha, recrudescendo a política criminal sobre as pessoas presas, encarceradas, eles querem não-anistia para os golpistas do dia 8 de janeiro. Mas, na verdade, não é para os golpistas do dia 8 de janeiro, é para eles mesmos, porque tem deputados e senadores envolvidos. Não é sem razão que toda a investigação e essa situação do dia 8 de janeiro está na competência do Supremo Tribunal Federal. É porque tem deputados e senadores envolvidos que foram privilegiados e pela conexão atrai a competência do órgão judicante superior, que, no caso, é o Supremo Tribunal Federal. Então, meu querido, não tem para onde escapar e não vai ter anistia. Por isso o desespero. Eu sempre vejo os discursos do Congresso Nacional, tanto da Câmara de Deputados quanto do Senado Federal, para trazer para vocês, dar informações, comentários, ver o que está acontecendo e tudo mais. e eu percebi de uma semana para cá, da semana passada para cá, duas semanas quase, eles começaram a recrudecer os seus discursos contra o governo Lula com muitas mentiras, com muita fake news e colocando os pobres coitados lascados como vítimas e perseguidos. Isso num movimento igualitário entre eles. Isso é desespero. porque sabem que o toque, toque, toque da Polícia Federal vai chegar. A Operação Tempos Veritatis, diferente da Operação Lesa Pátria que pegou o gadinho, essa Operação Tempos Veritatis vai pegar os cabeças, dentre eles, deputados e senadores. Então, eles estão de toda monta tentando descredibilizar Alexandre de Moraes, Lula, agora a Polícia Federal também tem um movimento para tentar descredibilizar a Polícia Federal. Daqui a pouco, quando o Procurador-Geral da República fizer as denúncias, eles vão voltar esse discurso de descrédito, de não legitimidade para a Procuradoria-Geral da República também. Mas isso tudo é o quê? Querendo anistia. E vou repetir, anistia não é para o gadinho. Gadinho, está chorando? senta e aprende e pode chorar. Não é para o gadinho, é para eles. Então, nós temos que ficar muito atentos a esses movimentos para que a gente possa responder, reagir em relação a essa situação. Como, Andréia? Propagando informações como essa. Porque, senão, daqui a pouco, todos aqueles discursos ali viram videozinhos, cortes de videozinhos, que são impulsionados e propagados nas redes sociais há milhares, há milhares, e parece que a mentira é verdade. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E esse movimento está muito forte lá no Congresso Nacional. Viu, meu querido? E vamos ficar atentos a essa situação. E só para o gadinho não esquecer, e esses deputados e senadores golpistas também não esquecer, é sem anistia. Escreve aí, sem anistia, e o toque, toque, toque está chegando. Pode escrever na sua agenda. Está vindo aí, está vindo aí uma nova operação Tempos Veritatis. E mais cachorro grande será alcançado pela Polícia Federal e pela Justiça. E daqui a pouco, o Procurador-Geral da República também será chamado de comunista a partir das denúncias que serão realizadas. Nós queremos o quê? Nós somos o quê? Escreva aí para ninguém esquecer. E o gadinho chorando na live, senta e aprende. E pode chorar, porque a sua situação não é muito boa. Meu querido e minha querida, o projeto Cidadania Marajó, o projeto Cidadania Marajó. Os bolsonaristas continuam propagando mentira sobre a questão de Marajó. Tanto que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, esteve lá na ilha do Marajó e falando do projeto Cidadania Marajó, que foi criado exatamente para responsabilizar e ver toda a situação de exploração sexual infantil ali na ilha. Bota lá para nós o site lá da entrevista. Da entrevista, não, do coisa lá, do trem lá. É, aquele coisa lá. olha aqui, o projeto Cidadania Marajó não é para ficar respondendo fake news de ministros dos Direitos Humanos em visita à ilha. Coloca a postagem dele lá para a gente ler a postagem juntos aqui. Aí ele fez uma postagem no X falando sobre essa situação em relação à ilha do Marajó. E a grande situação que fica, eu vou ler a postagem dele, e a grande situação que fica, meu querido, que a gente tem que analisar, como esse pessoal é hipócrita. Damaris Alves, quando ela falou num vídeo na igreja lá que tinha provas de que crianças eram arrancadas até os dentes delas para fazer sexo oral na ilha do Marajó e umas coisas horrorosas que ela falou. O que que ela fez enquanto ministras dos Direitos Humanos e Bolsonaro fizeram lá na ilha de Marajó em relação a toda essa situação? Ela não mostra nada que ela fez. Ela não fez nada. Até agora eu não vi nada. Pode tirar isso aqui um pouquinho. Só que o Ministério Público Federal está requerendo a responsabilidade dela e da União. Está pedindo cinco milhões de reais de indenização por danos morais coletivos em relação à ilha do Marajó por fake news, por mentira propagada por Damaris Alves. O Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública requerendo indenização de cinco milhões de Damaris Alves. Por quê? O que o Ministério Público Federal fez antes de entrar com essa ação contra Damaris? Foi até Damaris, notificou a Damaris, falou Damaris, você é ministra, não é? Você fez alguma coisa? Nada. Ah. Então nos dá as provas do que você declarou que nós vamos atrás, nós vamos fazer e vamos atrás da justiça em relação à ilha de Marajó e tudo o que você falou. Nos traga as provas que você tem que nós vamos para cima desses exploradores sexuais. E? Você conta ou eu conto? O Ministério Público Federal está esperando até hoje essas provas da Damaris. Ela não fez nada, Bolsonaro não fizeram nada e ela nunca apresentou nenhuma prova que ela disse que tinha dessa situação ao Ministério Público Federal. Diante desse contexto, o Ministério Público Federal falou, não, essa mulher não pode ficar propagando mentiras, fake news, desse jeito, gente. E entraram com ação civil pedindo a condenação dela em 5 milhões de reais para propagação de fake news lá, de assédio moral à população ali da ilha de Marajó. Enquanto isso, o governo Lula tem feito, criou ali um grupo de trabalho de união, de parceria junto com a Polícia Federal, junto com a PRF, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil da Ilha do Marajó, para de forma contundente ali realmente rechaçar qualquer tipo de abuso sexual infantil. Mas aí, isso os bolsonaristas não mostram, isso os bolsonaristas não falam, só falam de uma série de situações onde ontem, de novo, eu vi lá no plenário do Senado Federal novamente a Damares fazendo a mesma coisa de novo com esse tipo de histórias horrorosas de novo lá no plenário do Senado Federal ontem. Até quando esse povo vai propagar tanta mentira e fake news? O Ministério Público tem que ir atrás dela de novo, para ela falar provas daquilo que ela falou ontem que eu nem vou mostrar, eu nem vou mostrar, nem vou dar holofote para a Damares, principalmente envolvendo menores. É um absurdo uma situação dessa. E a grande situação que eu vou novamente perguntar para vocês e a gente tem que analisar o que ela faz contra isso. o que ela fez quando ela tinha o poder na mão, era ministra dos direitos humanos. O que ela fez? Escreve aí para mim. Talvez ela fez alguma coisa, eu não estou sabendo. Se não foi nada, coloca nada. Agora, se você souber de alguma coisa que eles fizeram, pode escrever. Talvez a gente não saiba. Você, gadinho, que está aí chorando na live, escreve aí o que eles fizeram, porque talvez eu não estou sabendo. Agora, se você não tem nada, senta e aprende. Coloca lá na postagem dele, que eu vou comentar aqui. Olha a postagem de Silvia. Olha aqui. Hoje, 19, estive em breves no Marajó, acompanhado de comitiva do Ministério dos Direitos Humanos, para dar continuidade às ações do programa Cidadania Marajó. Pela manhã, lançamos a Escola de Conselhos do Pará em parceria com a Universidade Federal do Pará, equipamentos públicos que prevê a capacitação e formação de conselheiros tutelares capazes de auxiliar a população local no combate às violações de direitos de crianças e adolescentes, bem como a formação de atores do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Por meio de convênio com a Universidade Federal do Pará, o governo federal investe um milhão para a implantação efetiva do projeto. Pela tarde, assinamos convênio junto à Fundação Parapaz para equipagem de dois centros integrados para promoção, entre outros serviços, escuta ativa do público infanto-juvenil em situação de vulnerabilidade social. A parceria prevê transferência de mais de 600 mil e vai beneficiar as cidades de Portel e Soury. Na oportunidade, anunciei estratégia nacional e campanha de enfrentamento à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. A expectativa é de que a iniciativa pública seja lançada em maio de 2024, mês marcado pelo 18 de maio, data oficial de enfrentamento a essas violações de direitos humanos. Coloca o vídeo enquanto eu explico, tá bom? O videozinho aqui, ó. Então é isso, meu querido. É essa situação. Quem não faz, critica. Quem não fez, perdeu a oportunidade. Agora, o governo Lula tem feito. É perfeito? Não é perfeito. Tem muito a ser feito ainda? Com certeza. Mas o triste, o vil e o canalha é quem, quando tinha o poder, não fez absolutamente nada e agora está criticando quem tenta e quem faz alguma coisa. E o que é isso, Andréia? Pode tirar. É o bolsonarismo. É o bolsonarismo. É a cara clara do bolsonarismo. Mente que não sente, desinforma, ataca, incita ao crime, cria teorias de conspiração e eles, enquanto isso, são as vítimas. Afinal de contas, nós estamos numa ditadura comunista de Alexandre de Moraes e de Lula e passando melzinho na boca do gadinho para manipulá-lo e usá-lo como marionete. Só que aqui, não. Aqui a gente fala, aqui a gente explica. E o gadinho senta e chora e aprende. o mais importante é aprender. Para quê, André? Para deixar de ser manipulado, enganado e toca, 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 toca e tocado como gato. Meu querido, minha querida, quem gosta fica. Quem não gosta pode ir embora e está tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Qualquer situação, papai Lula cuida de um lado e Alexandre de Moraes toque, 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 está chegando do outro lado. Meu querido, você que é resistência, curte a live, comenta e compartilha. Escreva assim, sem anistia. Bolsonaro vai para a cadeia. Pronto e acabou. E pode chorar. Damares, quando é que você vai descer dessa goiabeira? Porque até hoje você permanece lá nessa goiabeira. Ô, caótico. E pior de tudo, a gente paga o salário de 44 mil reais para Damares continuar tendo ilusões e loucuras lá de cima da goiabeira. Desce daí, Damares. Mas você conta, eu conto. Daqui a pouco ela vai ser derrubada da goiabeira. Meu querido, meu querido, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Estamos juntos sempre. Escreve aí o que nós somos. Escreve aí o que nós queremos, meu querido. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Acaba aí. Essa é a que tem que acabar. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Foi?